Para a estreia está de volta, agora para conhecermos o vencedor desta sétima eliminatória, Roberta. Eles são candidatos a uma vaga na final na categoria Conjunto de Câmara e se apresentaram hoje. O trio Sabiana Garoa, o quarteto Heliópolis e o quarteto Saxofonando. Falta só uma eliminatória que vai acontecer domingo que vem aqui no Teatro FECAP. O vencedor desta última eliminatória vai para a final junto com o vencedor que sairá deste pessoal que está aqui no palco no momento. Teremos ainda duas semifinais da categoria Solistas, que vão acontecer lá no Conservatório de Itatuí, e a grande final na Sala São Paulo. Os prêmios são de R$ 35 mil e cinco recitais pelo SESI São Paulo e vão para os vencedores das duas modalidades. E agora o maestro André Cardoso vai falar em nome de todos os jurados de toda a banca, tecer as suas considerações a respeito dos grupos. André, por favor. Obrigado, Maestro Galindo. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns a todos vocês, não só pela apresentação, mas pela opção pela música de câmera, que é muito importante. A prática da música de câmera para jovens músicos como vocês é de grande importância. E não são todos aqueles que optam por formar um grupo, criar um repertório. Isso é uma coisa extraordinária. Fica aqui todo o nosso incentivo para que vocês permaneçam por esse caminho da música de câmera. Agora, sobre o que a banca, em conjunto, achou sobre a apresentação de vocês, começando pelo Trio Sabiá na Garoa. Vocês apresentaram um bom equilíbrio, boa afinação, a sonoridade estava bastante junta, bastante coesa. Achamos que talvez vocês pudessem vivenciar um pouquinho mais o texto, especialmente no Ravel. Poderia ter havido um diálogo maior entre a flauta e a cantora, um pouco mais de sensualidade. É um texto sensual que requer uma postura um pouquinho mais de acordo com o que o texto diz. Nisso, vocês poderiam ter se comunicado mais, talvez se olhado mais, interagido mais. Mas, assim, foi uma música que nos deixou bastante bem impressionados pela maneira delicada como vocês abordaram, as sonoridades, enfim. Isso foi um ponto que a banca destacou. O Quarteto Heliópolis, o Quarteto de Cordas, é uma formação tradicionalíssima, uma das mais difíceis de se obter, aquela coesão sonora. Todos têm que estar muito equilibrados para que essa música aconteça bem. Vocês mostraram um bom entrosamento. A gente percebeu que no Haydn, por exemplo, vocês se olhavam bem e articulavam juntos. Isso é muito importante num conjunto de câmera. Mas vocês precisam aperfeiçoar um pouquinho a afinação. Especialmente, é muito difícil num quarteto de cordas. Ela flutua o tempo todo pelo fato de vocês tocarem instrumentos não temperados. Então, precisam aperfeiçoar essa questão. No Villa-Lobos, a parte central, falando de uma questão mais musical, ela poderia ter diferenciado mais com o solo da viola, que foi tão bonito, o Villa-Lobos com aquelas melodias que só ele sabia criar. A parte central poderia ter um pouquinho mais de diferenciação de timbre, que vocês poderiam ter procurado, um pouco mais de energia. Mas o Quarteto está num excelente caminho. Eu acho que vocês aí têm uma carreira pela frente com um quarteto, que é uma formação que no Brasil não tem muitos. Então, nosso incentivo para que vocês também continuem com esse quarteto. O quarteto saxofonando. O fato de serem instrumentos iguais, ou seja, quatro saxofones, torna o timbre muito coeso, muito junto. Vocês tiveram um bom equilíbrio, o som homogêneo, isso é importante. Mas vocês também podem interagir um pouquinho mais entre vocês, se olhar mais, fazer a música realmente em conjunto, que na música de câmera é importantíssima. O Jean-Français, vocês poderiam ter explorado mais a questão do humor, do deboche, ter tocado um pouquinho mais relaxados. Talvez a performance na frente de tanta gente, diante das câmeras, tenha deixado vocês um pouquinho contidos. Estavam muito comportados no Jean-Français, que é uma música que vocês poderiam ter explorado bastante bem isso. O Bach esteve bem equilibrado, mas talvez vocês possam dar uma atenção à igualdade de articulações, porque uma fuga é importante, ou seja, que vocês tenham o mesmo tipo de articulação para que isso fique realmente homogêneo e equilibrado. Essas são as nossas observações para todos vocês. Parabéns mais uma vez. E tenham todos uma bela carreira pela frente. Obrigado. Obrigado ao maestro André Cardoso. Lembrando que ele falou em nome de todos os que compõem a banca. Então estamos aqui com o resultado. E o vencedor desta sétima eliminatória do pré-estreia 2012 é o... O vencedor é o... Quarteto... Saxofonando! Parabéns ao quarteto. Pessoal emocionado. Parabéns ao quarteto saxofonando. E no próximo domingo não percam a oitava e última eliminatória do pré-estreia 2012. Está muito emocionante. Esperamos vocês às quatro da tarde aqui na TV Cultura. Ótima semana para todos e até lá. Parabéns ao quarteto. Parabéns ao quarteto.